Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como mandar mensagem pelo Pix Itaú, é simples e rápido. Então, para começar, a gente vai clicar aqui em Pix, pode clicar, você vai ser redirecionado para essa página aqui. Como a gente vai mandar uma mensagem, a gente vai transferir para alguém e vai colocar a mensagem nessa transferência. Então, aqui você pode clicar em transferir, agora você clica em novo contato. Caso você vá transferir para um contato que você já tenha, você pode escolher embaixo na sua relação de contato, tá? Se não tiver contato, não vai aparecer nenhum nome abaixo, nesse caso eu tenho dois aqui, estou escondendo as informações. Então, você clica no mais para você colocar os dados e aqui você pode escolher como é que você vai enviar para essa conta, para a pessoa que você quer enviar a mensagem. Então, qual é o dado que você tem dela? Você tem um dado de agência, conta e banco? Se você tiver, você clica aqui. Caso você tenha a chave Pix da conta da pessoa, CPF, CNPJ, celular, e-mail, ou até mesmo se você tiver uma chave aleatória, você vai clicar na sua opção, tá? O processo é o mesmo para você poder mandar a mensagem aqui pelo Pix Itaú. É só você escolher o dado. Vamos supor, eu vou enviar aqui para o CPF, então vou clicar aqui em CPF. Vou digitar o CPF da pessoa, deixa eu digitar aqui. Pronto, terminei de digitar. Você clica em continuar. Vai perguntar aqui se você quer salvar esse CPF, essa pessoa como contato. Se você quiser salvar, é só você clicar nesse círculo aqui. Caso você não queira, deixa desmarcado mesmo, eu não quero salvar. Vou clicar em continuar agora. Nesse caso aqui, essa conta é uma conta integrada, então eu tenho conta corrente e conta poupança. Então, pergunta aqui de onde eu quero tirar o dinheiro que eu quero enviar para essa pessoa. Então, eu quero tirar da conta poupança, eu vou marcar aqui, vou clicar em continuar e vou colocar o valor. Eu quero enviar R$10, então eu vou digitar aqui R$10, o valor que eu quero enviar. Pronto, terminei de digitar. Terminou de digitar, pode clicar em continuar. E aqui agora, pessoal, é a hora de você verificar os dados da pessoa que vai receber esse valor. Então, você vê o nome do banco, tudo direitinho. E observem que aqui embaixo você vai encontrar a opção mensagem, tá? É aqui que você vai digitar a mensagem que você quer mandar pelo Pix. Então, você clica aqui, vamos supor que você queira colocar aqui que é pagamento, que é pagamento da internet, pagamento da internet Francisco. Vamos supor que seja de Francisco lá para a pessoa saber. Você pode colocar até 140 caracteres, aqui eu só usei 31 caracteres. Então, aqui você digita a mensagem que você quer enviar pelo Pix, tá? Digita tudo direitinho aqui, clica em continuar, observem que a mensagem ficou aqui, que agora você vai clicar em transferir. Digita a senha do seu cartão, digitou a senha aqui e você vai estar enviando, tá? Não tem como voltar atrás mais não. Vou digitar, clica em continuar. E pronto, pessoal, acabei de mandar mensagem pelo Pix Itaú. Aqui vem o comprovante da transferência. Aqui embaixo é escrito a mensagem que foi enviada. Você pode ver o comprovante, pode clicar aqui para compartilhar o comprovante e enviar para a pessoa. Mas é isso aí, o passo a passo para você mandar mensagem pelo Pix Itaú. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.